Música Parashat Korach Essa semana a gente lê Parashat Korach e é conhecido o Mahloque, a rebelião que tomou Korach, quis fazer contra Moshe Rabenu Mas o Rahai Makadosh levanta as seguintes perguntas Ele diz porque está lembrado os antepasados de Korach Beikach Korach, Ben Itzar, Ben Keat, Ben Levi Inclusive não está escrito Ben Yaacov, filho de Yaacov No fim, depois que ele vira filho de Yaacov Porque Yaacov rezou para não ser colocado, lembrado no Mahloque de Korach Mas para que está lembrado esses tzadikim? Ben Itzar, o pai de Korach Ben Keat, que era o avô de Korach Ben Levi, o viz avô de Korach Também a sequência do Pazuk Vedatam Babilan Para que cita Vedatam Babilan, que é a tribo de Reuben? Junto com Korach Tinha muita gente importante 250 pessoas E por que justão foram lembrados Vedatam Babilan? E o Rahai Makadosh Depois ele faz uma série de perguntas Os verbos conjugados aqui foram na frente de Moshe E voltaram e se reuniram e voltaram Por que toda essa sequência? Então o Rahai Makadosh explica tudo isso da seguinte forma Ele diz assim Korach era muito esperto Certo? E alguém que ia fazer uma rebelião contra Moshe Rabenu Claro que todo mundo ia pedrejar ele Quem ia aceitar uma rebelião contra Moshe Rabenu? E aqui vem a questão de Korach Korach Ele era Ben Itzar Itzar Era Era o irmão O pai O pai de Korach Era o irmão O segundo irmão Depois de Ambram Que era o pai de Moshe Quer dizer Que sendo Ben Itzar Então os outros Levi Que eram descendentes Ambram, Itzar Hebron e Uziel Hebron e Uziel Eram dois outros tios de Korach Não iam se revoltar contra ele Não iam gritar Porque ele é mais velho O descendente do irmão mais velho Que é o segundo irmão mais velho Depois de Ambram O pai de Moshe E o fato que Por isso está escrito Ben Itzar E por isso que está escrito Ben Kehat Filho de Kehat Que os Kehatim Os descendentes de Kehat Dos Levim Eram os mais importantes Porque aqueles que carregavam o Aron a Kodesh Eram os mais importantes Mais do que Gershon e Melari E por que está escrito Levi Justamente porque era Levi De Sheve de Vi De Sheve de Escolhido Então ninguém ia ter a ousadia De contrariar Korach Então toda essa Era necessária Para que Korach Tivesse sucesso Nessa rebelião dele E quando ele cita Justo também Datan Vavirã Junto Datan Vavirã Datan Vavirã De la tribo de Reuben Reuben também era Primogênito de Israel Era a tribo Que Reuben Era primogênito de Yaacov Então também Ele citou Datan Vavirã Justamente Com esse sentido Que trouxe pessoas importantes E com isso Ele conseguiu Desafiar Diz assim Mas o problema é Diz o Raheim Akadosh Que este pecado De Korach Aconteceu depois dos Meragli Depois da sentença Que tiveram que 600 mil homens Vão morrer No deserto Durante os 40 anos E então aí E que ganhou Moshe? Moshe quando rezou Pelo pecado dos Meragli Que ele fez? Ele fez Todo mundo tinha que morrer Na mesma hora Na verdade E assim A Shem quis aniquilar O povo Mas Moshe com sua reza Conseguiu Que seja diluído Isto em 40 anos Quando acontece O problema de Korach Outra vez Vem essa fúria da Shem E queria acabar Com o povo geral Porque ninguém se levantou Contra a Korach Então era só para acabar O povo De uma vez só E acabou E aqui E como diz Rashi Que este era Sirachon Revi E pelo Alpenem Moshe não tinha força Mais de já rezar E não tinha o que alegar E o Satã Mecatrek Bechata Sacaná E aqui era um momento De punição Então justamente Aqui vem a força De Moshe E que reza pelo povo Para este decreto Que já foi decretado Sobre o povo Que vai ser Vai De 20 a 60 Vão deixar de existir No final dos 40 anos Continua com essa sentença Diluída E não acontece Todo No mesmo Instante E momento Shabbat shalom Amos Legenda Adriana Zanotto